MÚSICA 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 Bem-vindos a mais um vídeo O cachorro do diabo Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, eu sou o João Esse é o canal 389 Filmes, a gente traz bastante vlog Olha o carrinho baixando aí No vídeo de hoje nós vamos gravar o Corsinha Como você já viu no título E se liga aqui na navezinha A placa já fala ali ó Corsinha mal Corsinha mal Tá carimbado O que que tem de trabalho no Corsinha? Com as 14 né As 14 14 de que carro que é essa rodinha aí? GSI Astra GSI Vai vim outras rodinhas aí, projetinho Se Deus quiser vamos lançar umas 17 aí 17? Qual carro que vai vim? Vamos ver se vem do Astra Aquela... do SS? Do SS, ou essas mesmo Vamos ver Ou essas aí Vamos ver, projetinho aí Tem um mais, quer baixar mais ele ainda Fazer outros projetinhos Tá em andamento ainda E essa frente aí, essa frente ficou massa né Esse para-choque é do Corsa mais novo? É do Corsa 2008 Nós só teve que trocar o para-choque inteiro? Tive que trocar o para-choque Aí muda a grade também ali A grade é do... é tudo a dele né Na verdade só que eu tive que cortar o... Foi feito umas adaptações hein Não, na verdade esse capu aqui é pouquinha coisa Só um detalhezinho Aí é uma máscara negra Máscara negra Floralzinho de milha Com filé já Fazemos projetinho e nunca mais vende o Corsinho Nunca mais Vamos ver se não é negativo ele ainda é 17 A traseira é negativada? A traseira baixa bem né A traseira é caixa de roda feita para 17 A frente que é uma desgraça né A frente meu Deus do céu Você corta, corta, corta e tem que cortar Já cortaste as longarinas ali do assoalho já? Já cortaste as longarinas ali do assoalho já Pra cima Pra cima da direção é invertida Mesmo assim ainda falta um trampinho E a mala ali, vamos mostrar a mala pra galera Tem um somzinho Vamos pegar aqui o outro lado aqui As faixinhas ali vermelhinhas Pra dar detalhe Tem dois e quinhentos e cinquenta não? Dois e quinhentos e cinquenta Um HP de mil e seiscentos Colocou essa bateria ali De noventa Olha essas tradicionazinho pequenininho É, ficou bonitinho Acabamentozinho lateral Pra esconder as caixas de roda Olha só de roda Cortar uma linha feita Rodinha lá embaixo Esconder as suspensões Aí tu abre Dá pra abrir aqui né É, aqui ó De verdade aqui não dá pra ver A gente dá o som pra poder fazer Mas ainda as caixas tem que... Dá um empenho, olha que precisa de pegar o step né Aí nas caixas ainda vamos trocar as mapas dela Deixar lá Faz alguma coisa que tu pretende fazer No carrinho? Os bancos, a interna, a gente vai trocar Vamos fazer banco de couro nele Vamos trocar as colunas ali Fazer o teto dele A interna é inteira, tu pretende? Hoje é tudo originalzinho ainda Original ainda é interna Tem um multiludinho lá Rondodinho Câmera de ré Tá em projeto ainda Fechou, a hora que estiver prontinho Vamos gravar e trazer para o canal de novo Por enquanto é esse aí, gostei Comente aí o que vocês acharam Não esquece de deixar o like Não esquece de se inscrever para fortalecer o canal também Procurando trazer bastante conteúdo para vocês aí Vlogão Tava vendo aqui O freezerzinho Encostado Escape Encostado Enfiado no chão Galera, se eu esqueci de alguma coisa Vocês comentem aí Procurar sempre trazer um conteúdo com bastante informação Sempre conversando com o dono Peguei um takezinho dele rodando aí Como você já viu também Eu acho que é isso aí Não esquece de se inscrever Como eu estou sempre pedindo Porque a gente tem um Tem um canal há bastante tempo Procurando trazer bastante conteúdo E é difícil crescer no YouTube Então não esquece de se inscrever Ativar o sininho Verificar se está inscrito mesmo Tem gente que acha que é inscrito Às vezes não está Deixar sempre o like E sempre comentar alguma coisa Para o YouTube entender Que você está gostando desse tipo de vídeo Para entregar sempre notificação Dos novos vídeos Beleza? Tamo junto Tchau Tchau